Cara, uns dias atrás eu fiz uma lista falando sobre os melhores celulares da Xiaomi pra você comprar hoje em dia E sério, tinham celulares incríveis, principalmente importados, cara, você conseguia coisa absurda Mas cara, quando o assunto é custo-benefício, principalmente pra comprar aqui no Brasil Mano, a Samsung tá com o melhor custo-benefício de todos Tipo assim, ela tá com um celular bom pra quem busca celular de entrada, celular intermediário e até topo de linha Ela atende todas as categorias perfeitamente Ela fez novos lançamentos que estão incríveis e principalmente os celulares abaixaram muito de preço Então tá bom demais Bom, mas então sem mais isolação, bora logo pro vídeo E só lembrando, rapaziada, link de todos os produtos vão estar aqui na descrição E já comenta aí qual é a sua marca favorita Lembrando, isso me ajuda muito a criar conteúdo aqui no canal Porque aí eu meio que diversifico a marca E também caso você ache que faltou algum celular nessa lista, comenta aí Porque isso também me ajuda demais, eu leio muitos comentários de vocês Então bora lá, começando aí pelos celulares mais baratos de todos, abaixo dos mil reais Por incrível que pareça, a gente tem opções da Samsung que são relativamente interessantes Normalmente eu vejo muita gente indo pra linha A03, a nova A04 também Mas cara, honestamente velho, é uma linha que vai te dar muita dor de cabeça Ela vem com processadores extremamente fracos, são celulares extremamente simples Eu até recentemente comentei do A03S, que assim foi um dos piores celulares que eu já vi sendo feito Sério, o bagulho não tem nada de bom Mas por incrível que pareça, a gente encontra celulares como no caso do A14 4G Esse celular é perfeito aí pra que tenha um orçamento bem limitado Já começando que aqui a gente tem uma tela de 6.6 polegadas IPS Ela já é uma tela bem boazinha 6.6 polegadas é uma tela bem grande Além disso já traz 4GB de 64 ou 128 de armazenamento Que já é bem melhor principalmente em comparação com outros modelos que vem por exemplo com 32 Além disso aqui a gente também já tem uma câmera de 50 megapixels Com uma linha de abertura de f1.8 Cara, sério, essa câmera da linha A14 é muito boa Eu fiquei muito chocado A câmera frontal também é relativamente boa Mas a traseira, cara, me surpreendeu muito no quesito qualidade Principalmente levando em consideração que é um celular um pouco mais barato Normalmente as marcas, elas economizam muito nas câmeras Mas cara, sério, esse celular realmente tem uma câmera muito boa Tem até um desfoquezinho de fundo Não é nada absurdo, mas cara, é muito boa E um outro fator também é com relação ao seu processador E isso porque aqui a gente já tem um Helio G80 Que é um processador ok pra essa faixa de preço Não é o que eu mais gosto de recomendar O mais interessante mesmo seria um Snapdragon 680 Eu não sei porque a Samsung não colocou esse processador E atualmente hoje você encontra ele numa faixa aí de 700 a 900 reais O que novamente é o celular mais barato que eu recomendaria da Samsung Abaixo dos mil reais mesmo eu recomendaria mais o Redmi 10C Mas o foco aqui é Samsung Mas honestamente economizando um pouquinho mais Você já pode ir pro priminho dele, na verdade o irmão gêmeo Que é o A14 5G Ou o M14 5G que é a mesma coisa Eu não sei porque a Samsung muda o nome É o mesmo aparelho Basicamente é o mesmo celular Tem a mesma qualidade de câmera, a mesma tela Porém aqui a gente vai pra uma tela IPS de 90Hz A outra só tinha 60Hz E nesse caso aqui que é o ponto principal É o processador Que nesse caso a gente vai pra um Exynos 1330 E na faixa de preço que ele é vendido É um dos melhores processadores que você consegue ter atualmente Isso que eu não gosto de Exynos Sério, a Samsung conseguiu fazer uma modificação nessa linha Cara, que ficou muito boa Eles conseguem entregar um desempenho muito bom E principalmente um desempenho em jogos bem superior à linha anterior Não só isso, uma coisa que me chamou muita atenção É que essa nova linha parece que tem um consumo de bateria também muito superior No geral ela conseguiu melhorar bastante em vários aspectos desses processadores E com relação ao seu preço, como eu disse Economizando um pouquinho mais você já consegue pra eles E no caso eles custam uma faixa aí de R$1.100 a R$1.200 O M14 é um pouquinho mais chato de achar Mas ele pode ser uma outra opção caso você não encontre o A14 Mas novamente é o mesmo celular Na mesma faixa de preço a gente também encontra o A23 e também o A24 Nesse caso o A23 ele vem com Snapdragon 680 Que como eu disse é um processador relativamente bom Porém levando em consideração que ele é mais fraco que o A14 5G Ele acaba não compensando muito Então ele a gente já descarta Mas no caso aqui do A24 A gente pode colocar ele com mais uma opção Até porque ele já tem uma tela AMOLED de 90 Hz E também ele já traz o Helio G99 Cara, também é um processador sensacional Ele é muito bom, tem uma excelente potência Eu gosto muito de recomendar celulares com esse processador Já vai conseguir usar vários jogos E principalmente ele também tem um consumo de bateria muito bom E também ele tem uma capacidade de processamento muito boa Pra você usar no seu dia a dia Mas ainda assim, por incrível que pareça Eu iria de A14 Já subindo um pouquinho o nosso orçamento E aqui eu diria um dos melhores Se não o melhor custo-benefício da Samsung Sério, ela se superou nesse modelo aqui Muito top E eu me arrisco a dizer que no preço que ele é vendido Não há celular que bate de frente com ele No caso, bata de frente Sério, ele é extremamente completo pelo preço E já aguenta rodar vários jogos Que inclusive vai rodar numa belíssima tela De 6.6 polegadas Full HD Plus Com Super AMOLED e 120 Hz Ou seja, uma das melhores telas que você consegue ter atualmente Melhor combo de qualidade aí que você vai conseguir ter Além disso, ele é vendido em 4 cores E eu quis comentar isso porque algumas cores em específico Me chamaram muita atenção Que no caso é a versão prata e a versão violeta Sério, são duas cores muito lindas, cara A versão violeta é extremamente chamativa Eu achei uma das coisas mais bonitas de todas E a versão prata também é linda, cara Ela tem um efeito que vai mudando de cor, velho Eu não sei explicar o que é em específico Mas sério, é muito lindo esse celular A única coisa que eu não tô gostando muito Desses novos designs aí da Samsung E inclusive eu quero a opinião de vocês É que, cara, os celulares estão ficando muito parecidos Tipo assim, praticamente idênticos E aí eu sei que vai ter uma pá de gente que vai falar Ah, mas o iPhone também não muda o design E eu concordo plenamente Mas o problema é que a Apple lança um celular por ano E, tipo assim, a Samsung lança cinco a cada mês, velho Que celular que vocês acham que é esse aqui, velho? Eu duvido vocês adivinharam qual que é Pode ser qualquer um Pode ser um A14, um A34, um A54 Nesse caso é um S23 mesmo Mas sei lá, eu comentei isso porque eu acho que a Samsung poderia mudar um pouquinho Sei, opinião minha Voltando aqui, esse celular, o A34 Ele também tem câmeras fenomenais Você já vai conseguir uma qualidade incrível com esse celular Porque aqui a gente já tem uma câmera de 48 megapixels Ele já grava em 4K ou a 1080 a 60fps Já tem 6 ou 8GB de RAM E 128 ou 256 de armazenamento Mas o ponto principal que torna ele, tipo assim, cara A cereja do bolo Torna esse celular simplesmente incrível É o fato dele vir com o Dimensity 1080 Que pra quem viu aí o review do Doge VMAX Que é um celular indestrutível que eu testei Ele vem exatamente com esse mesmo processador E, cara, eu testei ele nos jogos E a qualidade é incrível Já vai conseguir dar praticamente todos os jogos Com uma tranquilidade absurda No caso o Game de Impact é o único que vai puxar um pouquinho mais Mas ainda assim você consegue rodar o game Eu testei Fortnite também nele Cara, simplesmente uma qualidade absurda E o interessante desse processador Que eu gosto muito da linha Dimensity Por conta disso É primeiro o consumo excelente desses processadores E principalmente eles conseguem manter uma temperatura muito boa Mesmo você estressando o processador Eles mantêm uma temperatura excelente E com relação ao seu preço Que realmente torna ele imbatível Atualmente hoje você encontra ele na faixa aí dos R$1.400 O que pra vocês terem uma ideia Nem a Xiaomi você consegue encontrar coisa tão boa Quanto aqui no Brasil por esse preço Importando aí a conversa já é outra Mas enfim E novamente um outro celular que também tá sensacional Pelo seu preço É, adivinha só O A54 Sim, essa nova linha da Samsung Tá simplesmente incrível No lançamento dele Ele tava com um preço simplesmente ridículo Tava cabuloso de alto Mas hoje ele deu uma estabilizada E tá com um preço também muito bom No geral aqui você vai ter exatamente A mesma tela do anterior Porém a única coisa que muda é o tamanho A gente vai de 6.6 pra 6.4 polegados O que eu não entendi muito bem Eles diminuíram a tela Sei lá, vai entender Câmera, bateria Praticamente tudo continua a mesma coisa Também tem 128 ou 256 de armazenamento Tem só 8 GB de RAM Você não consegue escolher pra 6 Mas o ponto principal de diferença deles É também com relação ao processador Que nesse caso aqui A gente vai pra um Exynos 1380 Que também é praticamente a mesma coisa Sério, no geral esses celulares São praticamente idênticos O Exynos ele até consegue desempenhar Um pouquinho melhor em algumas tarefas Mas não é nada absurdo E com relação ao seu preço Você encontra ele na média aí Dos 1.600 reais O que também pra essa faixa de preço Tá muito bom Mas honestamente Eu iria pro A34 Porque é praticamente O mesmo smartphone Já subindo um pouco mais O nosso orçamento E aqui eu já vou pedir desculpa Antecipadamente Isso porque eu não encontrei Nenhum celular Dentro da Samsung Que consegue bater O custo-benefício desse cara E eu tô pedindo desculpa Porque ele é um celular Que tipo assim Ele é um pouquinho antigo já Que nesse caso Acho que vocês já sabem Qual que é O famoso S20 FE Cara Eu simplesmente gosto muito Desse celular Em parte tem um apego emocional Porque foi um dos primeiros celulares Topo de linha que eu comprei Topo de linha não Intermediário E cara Pra você aí que vai me criticar Eu duvido você encontrar Um celular tão completo Quanto esse Na mesma faixa de preço dele Simplesmente Não existe cara E aí eu sei que você provavelmente vai falar Ah tem o M54 Ele é muito bom Cara É um A54 Com uma tela um pouquinho maior Só isso O S20 FE Ele vem com uma tela de 120Hz Super AMOLED Que é sensacional Já tem digital na tela Tem 6 GB de RAM 128 de armazenamento Mas os dois pontos principais Que é o que mais me faz Recomendar esse smartphone É o fato dele Vem com o Snapdragon 865 Que cara Já vou te adiantar Dentro da Samsung Eu não encontrei Nada com o mesmo nível de potência Na mesma faixa de preço Sem contar Obviamente O nível de tecnologia Que tem nesse celular Ele tem muita função Muito útil Como por exemplo O modo 10 Que é um modo que se não me engano Só tem na linha S da Samsung Tem outras tecnologias Que já estão um pouquinho mais famosas Como no caso O wireless PowerShare Que basicamente você consegue usar ele Como carregador Mas normalmente na mesma faixa de preço Você não vai encontrar nada Com o mesmo nível de potência E o ponto que o pessoal Mais critica desse celular E eu concordo plenamente Que foi uma parada Que me decepcionou um pouquinho É o fato de que futuramente Ele não vai receber mais atualizações Por isso que o pessoal Tá parando de recomendar Porque se não fosse por isso Ele seria um celular Que continuaria sendo recomendado Porque ele é incrível Ainda tem também o S21 FE Só que cara Ele tá R$500 mais caro E o processador dele Consegue ser mais fraco Tem um desempenho inferior Pra jogos Tirando isso É exatamente o mesmo smartphone E novamente aí Que vem o ponto De eu recomendar tanto ele Que é o preço Hoje atualmente Você encontra ele Em uma média de R$2.000 Mas calma Porque cara Eu já vi ele sendo vendido Em vários lugares Por tipo assim R$1.600 R$1.700 Esses dias eu fui no shopping Eu vi ele sendo vendido Por R$1.600 Tipo Tava até num banner Não sei Tava uma faixa na loja Não sei explicar Inclusive o meu eu comprei por R$1.750 Então assim É absurdo Que esse celular consegue entregar Por esse preço E eu também não vou nem falar O fato dessa construção Ser também maravilhosa Eu já taquei esse celular No chão várias vezes Tipo assim Ele tá vivo até hoje Mas novamente Se você encontrar algum celular Nessa mesma faixa de preço Por favor comente Que eu quero muito saber Subindo um pouquinho Mais o nosso orçamento E na minha opinião O melhor celular Pra você ter Hoje em dia Na minha opinião É o modelo que eu mais recomendaria Você comprar Que nesse caso Ele está aqui S23 normal Isso porque hoje em dia Você encontra ele um pouquinho Mais caro Que o S22 E ele tá simplesmente Compensando muito Cara Esse celular é simplesmente Completo Ele tem a proteção Mais resistente do mercado E uma das melhores telas Que eu já mexi Tem câmeras surreais Inclusive pra quem tiver curioso Eu estou gravando Com o S23 Ultra Tem mais ou menos O mesmo sensor desse aqui O sensor do S23 Ultra É um pouquinho maior Tem essa construção Que na minha opinião Recomendação minha Comprem a versão branca Porque olha isso aqui Cara em 2023 Eu acho que eu nunca tinha visto Um celular feito em cromo Porque o que realmente Que eu tive foi o XS XS Max né Além disso ele tem um formato Que é muito bom Pra você usar no dia a dia Ele tem uma tela De 6.1 polegadas Que inclusive É a mesma tela do iPhone Por isso que eu gostei Tanto desse formato Foi um formato Que eu me acostumei bastante Consegue levar ele Pra qualquer lugar Com uma tranquilidade Diferente do meu S23 Ultra Que não cabe nem no meu bolso E no geral Cara Um celular muito completo Sério Perfeito pra você Ter pra tudo Câmera frontal Uma das melhores Que eu já testei Se não a melhor E sem contar o fato De ele vir com o Snapdragon 8 Gen 2 Processador atualmente Mais potente do mercado Se caso você quer ir Pra um celular um pouquinho maior Você pode ir pro S22 Ultra Também um celular sensacional Ou você pode ir pro S23 Ultra Que também é um celular incrível Mas já vou adiantando É grande pra c*** Tá Muito grande mesmo E na minha opinião Esses foram os melhores celulares Da Samsung Pra você comprar hoje em dia Comenta aí mais modelos Que vocês querem que eu traga Que vocês querem que eu fale Quero muito comprar o A14 Pra testar Eu tô louco pra testar esse celular Mas eu acho que é isso Novamente Link de todos os produtos Vão estar aqui na descrição E eu acho que é isso Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Pra não perder os próximos conteúdos Lembrando Eu tenho outras redes sociais E eu acho que é isso Eu fico por aqui Valeu e falou